A Prefeitura de Balneário Camboriú, junto com várias entidades, lançou hoje o projeto Visite BC. Olha só, Visite Balneário Camboriú. A ideia é divulgar as atrações da cidade em todo o país. E a gente conversa ao vivo pela internet com o vice-presidente do Balneário Camboriú, com o Vestiam Mirô, Margot Rosenbrock. Boa tarde, Margot, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Acabei de chegar de Balneário agora há pouco, antes de fazer o jornal. Aliás, passei o final de semana e hoje de manhã fui de novo e voltei. A cidade está se expandindo cada vez mais, já é conhecida em todo o Brasil e vai ser conhecida muito mais ainda com esse projeto. Sim, muito bom saber que você esteve para o Balneário Camboriú, pela nossa região. Na verdade, a região toda se desenvolve a passos largos. E levamos essa notícia de tudo de bom que tem em Balneário Camboriú e na região para vários cantos do Brasil e também do Mercosul. A cidade tem atividade o ano inteiro. Ela é uma cidade turística o ano inteiro, não apenas na temporada de verão, porque ela tem atrativos para oferecer. Não é isso, Rosenbrock? Sim, sim, verdade. A gente fala do trade turístico de Balneário Camboriú o ano inteiro já há muitos anos. E hoje chegamos a essa condição, é um objetivo de pelo menos duas décadas que foi buscado. E hoje, sim, no conjunto de atrativos da nossa região, não só da nossa cidade, a gente consegue movimentar turisticamente a cidade o ano inteiro. Como é que vocês vão fazer esse trabalho de divulgação da cidade em outras capitais? Certo. Hoje, por exemplo, iniciamos com um evento em São Paulo Capital. Temos uma rodada de negócios, uma capacitação e encerra, então, o evento com um happy hour. Temos, aproximadamente, hoje, em São Paulo, 20 empresários da nossa região. Na quinta-feira já estaremos no Rio de Janeiro. Aí, no Rio, nós temos também rodada de negócios, um café da manhã e uma capacitação. Também com empresas da região, o consórcio Costa Verde Mar, que nos acompanha, a Santura, a nossa parceira, a Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, que você falou no início, né? E os parceiros Master também, o Parque Unipraias, o Beto Carreiro e o Infinity Blue Resort Spa. É uma força conjunta, uma força-tarefa entre o poder público e a iniciativa privada. 55 parceiros unidos para divulgar Balneário Camboriú e toda a região da Costa Verde Mar. É interessante a gente falar de Balneário. Eu tenho um carinho enorme por Balneário, porque todo fim de semana eu estou em Balneário. Todo mundo sabe disso e eu falo isso aqui na televisão. Muita gente pergunta, Balneário ainda tem o zoológico? Balneário ainda tem o zoológico. Ele está ali ao lado do nosso centro de eventos, que está em construção, a finalização da construção do centro de eventos. E nos fundos do centro de eventos, na verdade, vai ser o único do mundo, quando estiver concluído, que tem sua atividade paralela a um zoológico. Ele segue ali, sim, o zoológico da Santur segue em atividade. Agora falta uma coisa para Balneário. Eu estive no carnaval lá, vi os blocos passando ali na Avenida Atlântica, inclusive carros alegóricos ali. Vi bastante gente ali. Falta botar a escola de samba, que eu já sei que tem gente se movimentando para isso. Sim, existe uma liga de escolas de samba e o governo atual também vem incentivando os blocos. Aquele carnaval mais de raiz, onde a comunidade se envolve. Claro que escolas de samba, a gente tem uma dificuldade de espaço para elas desfilarem, né? Porque a Avenida Atlântica, ela não é uma avenida tão larga. Mas existe uma movimentação, sim, para reforçar cada vez mais o carnaval de rua em Balneário Camboriú. E na nossa região, que tem até outros pontos importantes, né? Como o Naveguei, existe carnaval forte também em Bombinhas, né? Em outros locais da nossa região. Para finalizar, Reinaldo Rosenbrock, tem algum parentesco? Eu conheço o Rosenbrock, né? Sim, sim, é um parentesco mais longínquo, né? Então está certo. Está cheio de primo aí dos alemães por Santa Catarina. Obrigado, Margot. Boa tarde, tudo de bom, excelente semana. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Grande abraço, tudo de bom.